O Miguel Cardoso é um treinador que vai fazer o seu caminho naturalmente com toda a tranquilidade. Não tenho que estar neste momento a focar qualquer coisa daquilo que aconteceu aqui em mim. A minha equipa é de todo a grande responsável por aquilo que é feito. E esse é o meu impacto, é que os jogadores do Rio Aves sejam amanhã ativos valorizados e que possam ser valorizados através de negócios para o clube e que os faça ser felizes no futuro, que lhes possa fazer mais jogadores, afirmar jogadores no futebol português. E esse é o impacto que eu quero ter. É esse o meu foco, é o impacto que eu posso ter, mas única e simplesmente na minha equipa e no meu clube. Num alimento de propósitos individuais, sinceramente.